Andressa Suíta reage a Gustavo Lima em marca território agitando os fãs, meu gato. É isso aí galerinha, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda que eu tô sempre trazendo as novidades do casal mais querido e famoso do sertanejo. O embaixador postou esta foto durante a tarde e chamou a atenção dos milhares de fãs. Rapidamente conquistou ali muitos comentários na publicação. Inclusive um em especial da esposa, que marcou o território. Mesmo ele, quase não comentando em suas fotos, como muitos fãs notam. Ela fez sua parte e escreveu, entre aspas, gato, agitando os fãs na web. Confira mais do Dia da Musa nas redes sociais. Você tá com o terceiro olho, você tá com o terceiro olho. E gracinha, tá com o terceiro olho. Gente, eles estão virando uns camelos, senhor! O tamanho desse cachorro. Chegaram biquininhos. Ele fica pulando e cai no chão, ó. Tá com medo. Não, mamãe, esses cheios da minha infância. Sério? Sim. Eu, pai, eu que não assiste aqui. Eu, pai, eu que não assiste aqui.